Olá estudante, tudo bem com você? Espero que sim. Sou professora Cris Leide Nascimento, estou aqui nessa primeira semana de aprendizado na disciplina de prevenção e combate a sinistros. Nesta primeira unidade, vamos abordar os principais conceitos em relação a incêndio, extintor e todos os sistemas de proteção. Acredito que você já tenha visto o e-book, é muito importante para que você entenda alguns pontos que a gente vai abordar na aula de hoje. Tá bom? Então vamos lá, empenho, dedicação e atenção de todos vocês. Então você precisa saber alguns detalhes sobre os extintores de incêndio. O que é que você precisa saber? O extintor de incêndio, ele é um dispositivo utilizado em situações de emergência. Apesar de ter o título extintor de incêndio, ele não é projetado para extinguir um incêndio, e sim combater o princípio do incêndio. Conforme você observou no e-book, o incêndio já é um fogo sem controle, já é algo de grandes proporções, que a gente não consegue combater apenas com o extintor. Até porque ele tem uma autonomia de uso de um minuto apenas. Então quando a gente aciona o extintor de incêndio, ele vai me dar a garantia de um minuto de ação. Então esse tempo é muito pouco para extinguir algo de grande proporção, que é o incêndio. Então ele é utilizado para o combate no ponto do fogo, do início do fogo, ou quando ainda há um certo controle. A partir do momento que perdemos o controle, é necessário chamar um serviço especializado, que é o corpo de bombeiros, a partir do número 193. Então fique bem atento quanto a isso. Não podemos agir como heróis na tentativa de salvar um grupo de pessoas e colocar nossa vida em risco. É importante levar em consideração que a nossa segurança deve ser preservada. Então um outro ponto a ser observado é que, independente do agente extintor que contenha dentro do cilindro, a base de utilização é praticamente a mesma, independente do agente extintor contido nesse cilindro. Então, em relação a algumas informações gerais, é necessário que a gente possa conhecer quais as classes de incêndio, conforme foi apresentado lá no e-book, mas recapitulando. Porque a partir daí a gente vai utilizar o extintor correto. Não adianta eu ter em mãos o extintor de incêndio e não saber onde ele vai ser aplicado. A gente pode aplicar de forma errada, caso não tenha esse conhecimento básico. Então isso seria a partir das classes de incêndio. O incêndio de classe A é aquele que queima na superfície e no interior do combustível. Que é o exemplo de papel, plástico, madeira. Então ele queima por completo na superfície e no seu interior. E deixa resíduo, que são as cinzas. A gente imagina um papel queimado ou uma madeira queimada. Ele vai queimar por completo e vai deixar resíduo. Então é classificado como a classe A. Os de classe B são os líquidos inflamáveis. Gasolina, tine, querosene. Esse tipo de incêndio, ele queima apenas na superfície e vai consumindo todo o combustível. Ele não queima na superfície e no interior como o de classe A. Então ele só queima por cima. Se eu tiver uma bombona de gasolina com a superfície aberta e de repente começar um foco de fogo, ele vai queimando todo aquele combustível. E quando o combustível for consumido, ele vai ser extinto por ter consumido todo aquele combustível. Porém, só queimando na superfície. O incêndio de classe C são aqueles que envolvem os equipamentos elétricos. Então a gente tem que ter muito cuidado. Se eu utilizar um extintor à base de água em equipamento elétrico, eu posso receber uma descarga elétrica a partir da água que é condutora de eletricidade. Então eu tenho que ter muito cuidado. A não ser que esse equipamento elétrico já esteja desenergizado. Quando se desigeniza o incêndio classe C, ele passa a ser de classe A, porque ele vai queimar na superfície e no interior. E também tem os incêndios de classe D, que é classificado como os metais pirofóricos. A gente associa esse nome a fogos de artifício, por exemplo. Show pirotécnico. Porque é feito a partir de metais pirofóricos. Então há um extintor específico para esse tipo de incêndio. O de classe D, que é o de hipoquímico especial. E também tem um outro tipo de incêndio que é classificado como K, que é de óleos, banha, tudo que é utilizado em cozinha. Gorduras. Classe K porque remete ao nome kitchen, que vem de cozinha. Então, esses extintores de incêndios, eles são a partir da normativa NBR 12.693. Então, tudo isso é fundamentado a partir dessa norma brasileira. E, como eu havia falado, o tempo de atuação do extintor, o tempo de autonomia é bastante curto, apenas de um minuto. Então, por isso que ele extingue apenas no início do incêndio. O princípio do incêndio é que a gente pode atuar com o uso de extintores. Então, como você pode observar em tela, existe um quadrozinho resumo que eu trouxe para vocês em relação aos tipos de extintores portáteis. Que os mais comuns que a gente encontra são o de água, de espuma, o de gás carbônico, que é o extintor de CO2, bastante conhecido. O extintor de pó químico. E aí, nesse quadro, vai me trazer as classes de incêndio e onde eu posso aplicar determinado tipo de extintor. Conforme você pode observar, no incêndio de classe A, o que seria excelente é o extintor à base d'água. Por quê? Como eu havia falado anteriormente, ele não queima só na superfície, mas ele também queima no seu interior. Então, se eu jogar água num tipo de incêndio classe A, ele vai resfriar aquele material que está em combustão. Por quê? Porque a água vai penetrar nesse material que está em queima no seu interior. Então, trazendo para o ladinho que eu diferenciei para vocês, e destaquei, os tipos de extinção. Abafamento, resfriamento e isolamento. Se a gente entender direitinho como é que funciona o mecanismo de cada tipo de extinção, a gente também vai entender que tipo de extintor vai ser adequado. Então, nesse caso, quando eu jogo água, eu estou resfriando. Ou seja, estou retirando o calor. Lembra quando a gente viu o tetraedo do fogo? A gente tem que tirar uma partezinha daquele quebra-cabeça que juntos se transformou em uma reação em cadeia. Então, se eu estou resfriando, eu estou tirando o calor. Então, eu vou extinguir aquele foco de incêndio. Está certo? Então, o extintor classe A é a partir do resfriamento. Então, como você pode observar, nessa tabelinha que está bem resumidinha, todos os três tipos de extintores, eles vão ser eficientes para o de classe A. Porém, o de CO2 está em casos pequenos, de pequenas superfícies. Porque o gás carbônico, ele não vai penetrar no material em combustão. Ele vai abafar. Eu vou estar tirando o quê? O comburento. Eu vou estar tirando o oxigênio. Então, se eu jogo o CO2, ele vai deslocar aquele oxigênio e ele vai abafar. Mas lembra que o de classe A, ele também queima no seu interior. Se eu abafar, eu só estou apagando a superfície. E ele vai continuar queimando no interior do material. Então, eu abafei. Visualmente, eu extingui o fogo, mas ele pode ter uma reignição. Porque eu só abafei e ele continuou queimando em seu interior. Então, ele é apropriado quando a superfície é pequena. Superfícies maiores, o mais indicado, o que é excelente, é o extintor à base de água. Pó químico seco, o mesmo segmento. É o mesmo propósito. Ele vai abafar. O pó, quando é jogado em cima do fogo, ele vai retirar o quê? O comburente. Então, eu estou abafando. Basicamente, os tipos de extintores utilizados, né? É a partir de abafamento e resfriamento. Isolamento, como a gente bem viu no nosso material, é quando a gente retira o material combustível. A gente está isolando. Então, a gente está tirando mais uma pecinha do quebra-cabeça, que é o tetraedo do fogo, para extinguir. Mas, lembrando que extintores de incêndio, extintores portáteis, utilizam, basicamente, esses dois segmentos, abafamento e resfriamento. Assim como eu falei do de classe A, os demais tipos de incêndios, também está bem destrinchado aí nessa tabela, que vocês podem consultar quantas vezes acharem necessário. O de classe C, a gente tem lá um não bem grande, condutor elétrico, de forma alguma, extintor à base de água, que eu já expliquei o porquê, a não ser que o equipamento já esteja desenergizado. O de classe D, que são os metais pirofóricos, excelente seria o de pó químico especial, que aí, eu destaquei aí no fim da nossa tela, extinção química, o que é isso? A gente fala muito de abafamento, resfriamento e isolamento, mas existe um quarto modo de extinção, que é a partir da extinção química, que tem como objetivo combinar algum agente químico com a mistura que é inflamável, e quando esse agente químico age diretamente nessa reação em cadeia, esse material que era inflamável passa a ser uma mistura não inflamável. Então, quando eu jogo produto químico no material que é inflamável, um exemplo, um metal pirofórico, ele passa a ser não inflamável. Então, o único tipo de agente extintor indicado é o de pó químico especial. Água, de forma alguma, ela pode provocar explosão nesses materiais, nesses metais pirofóricos. Cozinha, fogo em cozinha. A gente já viu muito no nosso dia a dia, às vezes a gente está fazendo uma fritura, e a própria frigideira, ela pode pegar fogo. Por quê? Porque a gordura por si só, em determinada temperatura, ou dependendo das condições locais, ela pode pegar fogo. Não acho que é chique flambar o alimento, não. Em casa é perigoso. Pode pegar fogo. E também não é um momento que você possa entrar em desespero. Uma forma excelente para extinguir o princípio de incêndio de óleos e gorduras é o abafamento. Se eu me sentir segura em pegar uma tampa de panela e tampar aquela panela que está pegando fogo, eu vou abafar, vou estar retirando o comburente. Então, eu vou extinguir aquele princípio de incêndio. Jamais jogue água, porque água em óleo e gordura só vai causar uma pequena explosão ou espalhar aquele agente que está pegando fogo, está certo? Então, de forma alguma, a gente deve, no momento do desespero, jogar água na panela que esteja pegando fogo. O ideal é abafar. Quando for seguro, ok? Então, vamos lá. Um outro ponto que a gente deve levar em consideração são as classificações dos extintores de incêndio. Ele pode ser classificado quanto ao agente, que é o agente extintor que contém dentro do cilindro, que pode ser de hipoquímico, de água, de espuma ou de gás carbônico. Quanto à forma de ação, como eu já havia explicado, por abafamento ou resfriamento. Quanto à forma de pressurização, essa questão já é mais voltada para a equipe de manutenção, que faz a recarga de extintores. A gente não adentra nessa parte da forma de pressurização. E quanto à massa total. Esses extintores que são chamados de portáteis são aqueles que comportam até 20 quilos de agente extintor juntamente com o cilindro. Por quê? Porque é de fácil manuseio. No momento de emergência, a gente consegue transportar esse tipo de extintor. E, em relação ainda à massa total, ele pode ser classificado em extintores sobre rodas, que são aqueles que são a partir de 20 quilos e podem chegar a 250 quilos. Por isso que eles têm essa roda já fixa, que é um carrinho para que facilite o deslocamento. Então, a classificação é basicamente quanto a isso. Quanto ao agente, a forma de ação, a forma de pressurização e a massa total do extintor. E o que é que você deve verificar em uma inspeção? Você, como profissional de segurança, ao estar atuando, independentemente do segmento, você vai ter que fazer uma verificação, uma inspeção. Certamente, será também sua responsabilidade. Então, eu aconselho que você, previamente, elabore um checklistzinho que vai facilitar muito no momento dessa inspeção, para que você não esqueça nenhum item. Então, vamos ver os principais pontos que a gente deve verificar em uma inspeção de extintores. Primeiramente, o rótulo. O rótulo é muito importante. O rótulo diz muito sobre aquilo que a gente precisa saber. Então, nem sempre a gente consegue se atentar às informações contidas no rótulo. E aí eu vou mostrar outras formas de identificação do extintor de incêndio. Formas alternativas, quando não é possível. No momento da emergência, ninguém vai parar para ler o rótulo. Às vezes, pode estar perdendo tempo e perder o controle sobre aquela propagação do incêndio. Então, é importante que a gente conheça, pelo menos, as informações básicas que são contidas nesse rótulo. Qual a informação básica? Se você observar em tela, na parte superior desse rótulo que eu coloquei, diz logo a base extintora desse tipo de extintor, a base de água. E aí ele é indicado para incêndio de classe A, aquele que a gente já viu bem direitinho anteriormente. E aí tem logo um carimbo aí de proibido, classe B e classe C. Se eu jogar água em líquidos inflamáveis, eu posso espalhar aquele fogo. E se eu jogar em equipamentos elétricos, eu posso receber uma descarga elétrica. Então, ele é destinado apenas para incêndio de classe A. Nesse rótulo também tem a carga do extintor. A gente pode ter extintor de 6 kg, 10 kg, 2 kg. Vai variar muito. Também tem a unidade extintora, que a gente vai ver mais adiante, numa próxima semana, a gente vai entender no dimensionamento dos extintores de incêndio em um estabelecimento. A gente vai entender o que é essa unidade extintora. Mas tudo isso contém no rótulo principal. Além disso, os principais passos que a gente deve seguir é utilizar um extintor. Utilizar na posição vertical, a forma de segurar, a questão do recuo, para que se garantam a segurança, a direção do jato, que a gente deve colocar para a base do fogo, a base mesmo, lá no pezinho do fogo, que a gente chama. A questão da ventilação local, a gente sempre usar o extintor a favor do vento. Se a gente utilizar contra o vento, a gente só vai estar jogando o agente para o nosso rosto, para o nosso corpo, projetar contra nós, e não para a base do fogo, que é o objetivo. Então, esse rótulo traz essas informações que são de extrema importância. Além dessas informações, ele também traz informações adicionais, que é a questão da validade. Aquele agente extintor que se encontra dentro do cilindro, ele deve ser trocado a cada ano. Independentemente se esse extintor foi acionado ou não. Se ele foi utilizado, se ele está cheio, cheio e com carga realmente em atividade, a gente deve fazer essa manutenção anual. Então, esse agente extintor deve ser trocado a cada ano. E nós, como profissionais responsáveis pela inspeção, devemos ficar bem atento. A gente sabe que há empresas que não são sérias. Ela vai levar o seu extintor cheinho e devolve cheinho. Como é que você vai garantir que aquele agente extintor foi substituído? Então, a recomendação. Se o seu extintor está vencido, o que é que você pode fazer? Você vai esvaziar ele. Como? Treinamento dentro da empresa. Você vai fazer os treinamentos de combate a incêndio e já aproveita e esvazia aquele agente extintor que, na teoria, está vencido e deve ser substituído. Então, entregue para a empresa o extintor vazio. E você vai receber o extintor com a carga. Já que não vai ter utilidade mesmo, por que não aproveitar para fazer um treinamento interno? Então, conforme você pode observar em tela, está marcadinho ali o mês que foi realizado o serviço e a validade que é de um ano. Então, você vai se basear o mês e o ano para saber quando é o momento de fazer a troca do seu extintor de incêndio. Além disso, da mesma forma da validade, também é apresentado no rótulo a questão do teste hidrostático. Com o selo do Inmetro, o que é o teste hidrostático? O meu extintor de incêndio, quando eu forneço ele, quando eu entrego para a empresa que vai realizar a manutenção, eles vão fazer a recarga e me devolver o meu cilindro. O mesmo cilindro volta. Como o próprio nome diz, é uma recarga. Eu recarrego e devolvo para a instituição. Então, a partir do momento em que o cilindro não mais suporta a carga, o extintor vai perder a capacidade. Ou seja, esse movimento de descarrega e recarrega vai chegar um tempo em que o cilindro não mais suporta aquela carga recebida. Por isso que de 4 em 4 anos são realizados esse teste hidrostático. O que é isso? É um teste realizado em laboratório, onde o seu cilindro é testado para ver se ele suporta uma nova carga, se ele vai segurar aquela carga ou se ele vai perder a pressão. Se ele perder a pressão, é o momento de substituir o cilindro. Caso ele passe no teste hidrostático, a partir de informações fornecidas pelo Inmetro, ele pode sim ser recarregado e devolvido para o local de origem. Então, o teste hidrostático é basicamente isso. É testar se o cilindro suporta receber mais uma carga. Então, o rótulo é o primeiro ponto que você vai observar em uma inspeção de segurança. O outro ponto que a gente vai observar são as condições do cilindro, visualmente falando. Se o cilindro está amassado, conforme você pode ver na imagem, se o cilindro está sujo, aí você se espanta com essa imagem que eu coloquei. Mas, dependendo do local que se acondiciona o cilindro, ele pode receber grande carga de poeira. Se a gente levar para a construção civil, por exemplo, a gente sabe que a betoneira é um equipamento elétrico, então, eu tenho que ter um extintor específico para equipamentos elétricos nas proximidades da betoneira. E a gente sabe que a betoneira, em ação, ela vai produzir muita poeira. Então, vai empoeirar o cilindro. Então, a gente tem que estar atento, o cilindro tem que permanecer limpo, porque no momento de se agir, de se precisar desse cilindro, ele tem que estar apto para o que ele foi projetado, de funcionar, o mínimo é funcionar. Um outro ponto é se há ferrugem no cilindro, amações, arranhão. Infelizmente, a gente trabalha com diversos tipos de pessoas, cada um tem uma cabecinha diferente. Tem gente que risca o cilindro, coloca o nome. Infelizmente, a gente encontra situações como essa. Então, o cilindro tem que estar intacto, até para que o rótulo seja preservado. Como eu falei, o rótulo traz informações de extrema importância. Então, a gente tem que ficar atento no momento de inspeção sobre essas condições do cilindro. Amassado, sujo, empoeirado, danificado. Um outro ponto é o bico da mangueira, se ele está desobstruído. Da mesma forma que o cilindro pode estar totalmente sujo, o bico pode estar obstruído. Já peguei casos em inspeção interna, onde o trabalhador, não sei por qual motivo, colocou o palito de dente no furinho da saída do agente extintor. Então, se a gente não fizer essas inspeções, não realizar toda essa inspeção, no momento de emergência, possa ser que, mesmo dentro da validade, mesmo dentro das recomendações, esse cilindro não funcione por detalhes como esse. A mangueira obstruída por algum motivo. Está certo? Então, as condições do cilindro é de extrema importância. Em relação aos componentes e aos dispositivos, a gente tem que observar que os extintores, os cilindros, devem conter esses dispositivos de segurança, que é o pino, conforme você pode ver na imagem, onde está sendo segurado. É um pinozinho que garante que aquele extintor nunca foi utilizado. Por quê? Porque ele está preso ao lacre. Então, a partir do momento que eu puxo o pino, eu vou romper o lacre. Esse lacre, juntamente com o pino, me garante que aquele extintor está com a sua carga completa. Nunca foi utilizado. Pode acontecer do extintor estar com o lacre rompido? Pode. Tem trabalhador que diz, deixa eu testar aqui, puxa o pino, rompeu o lacre. Ele usou o extintor, ele acionou? Não. Mas o que me garante? Que ele não usou nada daquela carga extintora. Por brincadeira ou por algum motivo. Ninguém sabe o que se passa na cabeça das pessoas. Então, o pino e o lacre vai me garantir que aquele extintor, aquele extintor portátil, ele está apto para uso. Então, se o lacre estiver rompido, a gente já procura acionar a empresa da manutenção para verificar essa carga e colocar um novo lacre. Está certo? Então, o pino e o lacre são muito importantes. Conforme você pode ver na imagem, o Inmetro lançou uma lista de cores que representa a cada ano. Então, quando eu levo o meu extintor para manutenção, ele vai voltar com aquele anel e o lacre correspondente à cor que é referente ao ano. Já para que a gente também possa identificar de longe. Eita, já foi trocado esse ano, esse extintor. Eita, essa cor é do ano passado, então ainda não passou por manutenção. Está certo? Então, conforme vocês podem ver na tela, no canto superior direito, tem ali a indicação do lacre e o anel na cor amarela. Esse foi um extintor do ano de 2019. De longe, eu já vou poder identificar de que ano foi esse extintor. Então, também é uma forma de garantir que ele passou pela manutenção e que a gente já está tranquilo quanto aquele ano. Um outro ponto a ser observado é o manômetro. Alguns cilindros, dependendo da carga e cintura que contenha, ele possui esse reloginho, que é o manômetro. Conforme é mostrado na imagem, a setinha está na cor vermelha. Certamente, o extintor está descarregado ou despressurizado. Como eu havia falado, o teste hidrostático é justamente para isso. Às vezes, o cilindro está cheio, lacrado, com pino, mas ele está sem pressão. Por quê? Porque o cilindro não está mais suportando a carga. E, automaticamente, com o passar dos dias, ele vai perdendo pressão. Então, no momento de emergência, mesmo com o extintor cheio, ele não vai ter a pressão devida para um combate. Então, o ponteiro tem que estar ali no verde, que indica que está com carga e está ok. Se estiver no vermelho, ele vai estar despressurizado. Se estiver no branco, ele vai estar acima da pressão que é indicado. E também pode não ter eficiência que se espera. Está certo? Então, o indicado é que o ponteiro esteja na indicação verde. Está bom? Uma outra coisa que a gente deve observar, de grande importância, é o posicionamento do extintor de incêndio. Ele pode ser posicionado tanto no chão quanto na parede. Conforme vocês podem observar, e no esqueminha que eu coloquei, se for no chão, ele tem que ter uma base. Ele tem que ficar acima de uma base. Pode ser um tripézinho metálico, pode ser um baldezinho plástico, que é específico para isso, não improvise. Por quê? Porque isso vai impedir que o extintor tenha contato direto com o chão. E como a gente sabe que tem serviço de limpeza, circulação na área, pode desenvolver problemas no cilindro, tipo amações, ferrugem, ele em contato direto com a umidade. Então, ele tem que ter a base. Além disso, a demarcação no piso, de área livre de um metro quadrado. Um metro por um. Na cor vermelha, com bordas amarelas. Está certo? Então, essa sinalização é para indicar que aquela área deve estar livre no momento de emergência. Eu tenho que ter uma área livre para ter acesso ao meu extintor. Imagina, você tem essa área livre, vou botar aqui um jarrinho de planta para deixar o corredor bonito. E no momento de emergência, eu vou ter que pular o jarrinho de planta para ter acesso ao extintor. Então, essa indicação não é aleatória. Também é com base na NBR. Para indicar que essa área deve estar livre. Um outro ponto muito importante, eu falei da altura do cilindro, que é do chão, de 10 centímetros, e a altura do cilindro da parede, 1,60 metro. Está certo? Tem que levar em consideração que essa altura da parede deve ser considerada a partir da estatura média do brasileiro. Qualquer pessoa vai ter acesso à retirada desse cilindro na altura de 1,60 em um momento de emergência. Já a sinalização que tem que estar acima do cilindro, conforme também vocês podem observar, ela deve estar a 1,80 metro do piso. Então, a 20 centímetros acima do extintor. Então, lá tem que ter qual tipo de extintor. Porque a distância a gente já consegue identificar se aquele ali é de água, se aquele ali é de CO2 ou de pó. São os mais utilizados. Então, de longe a gente consegue identificar se aquele extintor é adequado. Ok? Então, esses são os pontos que vocês devem observar em relação ao posicionamento. Tá bom? Em relação a diferenciar os extintores de incêndio, vocês, conforme podem ver em tela, há diferentes tipos de extintores. Dos mais diversos, sobre rodas, com difusor, com mangueira. Então, os principais extintores de incêndio, de água, de pó químico, de gás carbônico, esses extintores estão no nosso dia a dia. E há formas de diferenciar, além daquela indicação que está no rótulo. Eu trouxe para vocês aqui dois extintores. Um de água e um de pó químico. E a gente vai ver como é que a gente pode diferenciar esses dois tipos de extintores. Tá bom? Aparentemente, os cilindros são iguais. Tá certo? Eles têm solda na parte inferior e superior. Tá certo? São compostos por mangueira, como eu havia falado anteriormente, alguns componentes. Que é o lacre, o pino. Esse aqui é na cor preta, porque ele foi do ano passado, de 2023. De acordo com a indicação do Inmetro, 2023 usou a cor preta. Então, isso indica que esses meus dois extintores, no ano de 2024, ainda não passou por manutenção. E aí, a gente pode observar na validade do extintor que tem no rótulo. Eu vi que ele foi recarregado em outubro de 2023. Então, ele ainda está com o lacre, tá certo? E o anel para 2023. Ok? Ou seja, não indica que ele está vencido já. Só indica que a recarga foi realizada o ano passado e ainda está dentro do prazo. Quando for realizada uma nova recarga, em outubro desse ano, esse pino, esse lacre e esse anel, ele vai para a cor laranja, que é o que é referente a 2024. Tá bom? Então, a gente tem que verificar isso. Se está intacto, como eu havia falado, se eu puxar o pino, eu vou romper o lacre. O pino é preso ao lacre. O outro ponto é o manômetro. Aqui está verdinho, ele está dentro do padrão. E aí, eu tenho o extintor que, semelhantemente, a gente não tem como diferenciar. Composto por mangueira. Conforme você pode ver em tela, naqueles três quadradinhos onde tem água, pó químico e CO2, o de CO2, a gente consegue identificar de cara, porque ele tem um difusor, que é esse bico de pato bem grandão. O que é esse difusor? Ele vai direcionar o gás carbônico, para que ele não se espalhe, que ele vá para a base do fogo. Por ser um gás, a gente sabe que é volátil, e ele vai se espalhar. Então, se ele não tiver um direcionamento, a gente não vai ter sucesso na extinção do incêndio. Então, a mangueira dele tem uma peçazinha, que é chamada de punho ou mangote, que é aqui na pontinha da mangueira, que é a parte mais grossinha. Por quê? O extintor de CO2, quando acionado, a tendência é que o difusor, aquele bico de pato, ele congele. Pode chegar a menos 70 graus. E também a mangueira congela, assim como o cilindro. Então, esse mangote ou punho é o momento onde você vai colocar a sua mão para garantir a segurança de que não haja queima. Uma outra diferenciação que a gente pode ver é em relação ao barulho que se faz ao bater. Esse barulho que ecoa é um cilindro de água. Já um cilindro de pó é uma batida mais diferenciada. Então, essa é a forma de diferenciar esses dois tipos de extintores. Espero que vocês tenham entendido e coloquem em prática no seu dia a dia de atuação com profissional de segurança. Te aguardo na próxima videoaula. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.